oi pessoal tudo bom hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço café aqui nessa cafeteira o nome dela é cafeteira italiana a minha é essa pequena faz até dois cafés pequenos mas tem do tamanho que faz até 15 cafés e ela é muito prática o café fica muito bom e ele fica quentinho não é igual aquelas cafeteiras que o café sai morno isso aqui sai quentinho então agora a gente vai fazer um café vou mostrar pra vocês como é que eu faço eu vou colocar água aqui até esse pino não pode ultrapassar e aí agora vou colocar o coador em cima e dentro do coador eu vou colocar um café estou usando café de qualidade eu vou tomar um café de qualidade né gente o café é bom aí eu coloco uma colherinha de sobremesa mais ou menos aí eu aperto um pouquinho e agora vou tampar vou levar ao fogo e dois minutinhos o nosso café está pronto essa cafeteira gente ela não é cara ela é baratinha essa daqui eu paguei r$ 30 vocês acham em loja de utilidades domésticas agora ele vai começar a ferver aí ó eu deveria estar com ele fechado né porque ele começa a ferver e vai jogar para fora então eu vou tampar aqui pra gente não causar nenhum acidente olha o café tá pronto café tá quentinho delicioso gente é muito bom para quem gosta de café eu gosto de café quentinho feito na hora esse essa cafeteira maravilhosa e é isso espero que vocês tenham gostado do meu vídeo beijinho bye